Valdeci, cadê tu, Valdeci, rapaz? Homem difícil, o Dedinho Correia está atrás de ti, Valdeci Valdeci, achamos o Valdeci Rapaz, você é difícil demais, homem Eee, Valdeci Eee, rapaz, o homem é aqui no Salgado dos Moreira, depois de doze horas, rapaz Nós procurando em todo o Rale do Curru, Paraipaba, Trairim Encontremos aqui o Valdeci, o seu forneiro de Paraipaba Seu Manoel, dê uns carão nele aí, seu Manoel Eu já estava contigo, contigo, meu E aí, aqui E aí, aqui Tu está de entrada quando? Comecei a sair segunda-feira Segunda-feira? Segunda-feira, comecei a sair, já estou aqui Aqui é o Camburão? Aqui é o Salgado dos Moreira Salgado dos Moreira E aqui lá, abaixa a grana Abaixa a grana? Reparei para nós não, que já é só no Salgado Já é só no Salgado, é O Salgado dos Moreira, quer ouvir? Eu fiz um pratinho Eu fiz um pratinho Valdeci, eu fiz um pratinho pra tu cantar comigo Aí eu pergunto assim, ó Pergunto assim, o Valdeci toca a samba Aí tu diz, eu toco, eu toco Viu? O Valdeci toca pandeiro Aí tu, eu toco Eu vou mostrar a música, certo? Tá certo Aí tu vai gravar e eu vim pra fazer o clipe Tu lembra que eu te convidei pra minha live? Ah, muito demais Lembra? Não Mas vai ou não vai? Bora Por isso, seu Manoel, é? É Hã? Eu tenho outro lugar a samba, eu tenho outro lugar pra colar Pra vim de Fortaleza É Fortaleza mesmo, viu? É Vamos trocar, já tá ganhando dinheiro não Foi muito boa Deixa que traga muito E trouxemos mais aqui, trouxemos mais Trouxemos mais dinheiro pra tu Ei É Ei, Valdeci Trouxemos mais dinheiro, viu? Eu já consegui uns presentes pra ti É Mas vai ser surpresa, viu? Eu vou lhe entregar você no palco Aí eu vou pedindo as coisas que eu acabei trazendo Entendeu? Tá certo? Tá certo Tu vai ficar doidinho com os presentes que eu ganhei pra ti Eu não vou falar com o teu amigo mais não Eu consegui Tu, rapaz Tu lembra dele? Parece a fondeira, rapaz É Ei, então eu vou te mostrar a música, tá? Tá Na íntegra, gente eu fiz uma música pra Valdeci Que é a música que fala de tudo Fala do... Fala da... O que ele trabalha, o que ele toca, né? Fala da sanfona, que ele toca a sanfona Fala do pandeiro, fala do zabumba Fala da bateria, fala do triângulo Fala de sanfona de oito baixos que eu vi ele tocando E ele cantando e dançando Valdeci Eu vou mostrar a música agora na íntegra pra vocês tudinho Isso é a música, tá? Dá um take aí Valeu, dá de envolver É Pera aí Deixa eu mostrar pra ele Eu quero um cantinho pra ele gravar essa música Nós viemos aqui Olha, nós viemos aqui pra ele gravar essa música, gente Pra gente botar no clipe Nós vamos fazer um clipe eu e o Valdeci Dia sete de novembro Eu quero o Valdeci em Fortaleza Lá no estúdio fazendo um clipe Fazendo um clipe E no dia oito É a nossa live Zedinho Gouveia, Luizinho Tiraussuba Rafaela Rafaela Escuta aí, escuta aí, gente Olha aí Estourou, papai Estourou, papai Escuta aí Escuta aí Escuta aí Escuta aí Aprenda logo aí Olha Escuta aí, gente Escuta aí, gente Espera aí Espera aí Escuta Deixa ele escutar Agora Aí tu diz Eu toco Eu toco Eu toco Aí tu diz Eu toco Eu toco Aí Eu toco Eu toco Eu toco Viu? Escuta Aí ainda sai tu dança, né? É E ainda filmando Vai ser um clipe do caralho Vai estourar Espera aí Ainda tem mais coisa Tô massa É É É É É Estourou mesmo Estourou Escuta aqui Espera aí Ainda tem coisa pra tu dizer Aprendendo aí Escuta aí É Eu toco Eu toco É É É É É É É É É Tu diz Eu canto e danço Levantando o poeirão Entendeu? Estourou? Gostou não? Mas essa aí tu vai gravar comigo Fazer um clipe Nós dois É Gente Nós vamos fazer um clipe Atenção Atenção Brasil Alô você do canal Eu e o Valdeci Vamos fazer um clipe Um clipe oficial Tá? Nós vamos fazer lá no No Vamos fazer no estúdio do Pepeu O maior estúdio que nós temos em Fortaleza Pepeu liberou o estúdio para a gente fazer Você vai fazer dia 7 de novembro Nós estamos dentro do estúdio fazendo o clipe E você cantando a música comigo Aí quando for no domingo dia 8 Nós vamos para a chácara do papai Para fazer a nossa live O mundo todo assistindo Eu, você e Luizinho Diraussuba É Diraussuba Aquele que canta o Rabo Dela Como é? Canta aí a música do Luizinho Canta aí a música do Luizinho Foi? Canta de novo Tá filmando Canta de novo ela aí Para o Luizinho ver Luizinho Diraussuba atenção Meu grande poeta Luizinho Diraussuba Grande repentista Esse aqui é Evaldeci De Paraipaba Ele vai cantar aqui o Rabo Dela Em homenagem ao Luizinho Nós vamos estar juntos Lá na nossa live Live show Na chácara do papai No Novo Maranguape Lá pertinho de Fortaleza Sapeca Faleci Ramel É o Rabo Dela Migagem ao Luizinho Diraussuba E aí É Com a missão E aí Com a missão Guardando em famosa Valeu Climera Poito Marcela A missão É O aborto A pousa Canta Isso Para Na Lim Ver Obrigado.